Bom, hoje eu vou gravar um vídeo que é engraçado porque eu não tava esperando que esse vídeo fosse acontecer Já que na realidade eu nem sabia que eu tava prestes a fazer isso que eu fiz E é uma história boa, uma história legal, porque no fim vocês vão entender que as coisas sempre parecem se encaixar A real é que, pô, você sabe né, você que acompanha o meu canal, eu vivo comprando skins de CS hoje em dia Comprando, vendendo, colecionando, trocando E uma das skins que eu conquistei recentemente, e olha, tive que ralar um pouco né, foi complicado, não foi fácil Toda uma parte financeira envolve aí realmente pra conseguir uma certa skin cara E às vezes também, tipo, abrir mão de skins que eu gostaria de ter pra, naquele momento, ter a liquidez necessária pra comprar o item né E desde que eu consegui comprar essa faca que tá aqui na minha mão, a Skeleton Eu basicamente falei assim, cara, cheguei quase que no fim aqui da carreira né Acho que eu não vou comprar mais skin nenhuma, provavelmente eu vou começar a vender tudo E bom, a verdade é que basicamente pra adquirir essa última faca Blue Jam que eu tinha comprado Eu, alguns meses antes, já tinha vendido uma skin significante no meu inventário Eu tinha mandado embora uma das poucas AKs 661 com Titan holográfico Kato 14 do mundo Por nada menos do que 85 mil dólares né Foi uma venda muito boa, mas pensem que eu peguei todo esse dinheiro da AK e mais um bom dinheiro Pra conseguir comprar esse Skeleton 403 Então, basicamente, ficou bem longe de pegar qualquer outro item Blue Jam ou skin cara né, num curto período de tempo pra mim Tá querendo skins novas pra jogar o CS2 né Então usa suas skins antigas e troca Muito bom poderoso... ... 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 Mas acontece que, além de ser um colecionador, eu sou um trader, né? Ou então, hoje em dia, como a galera tem chamado na gringa, um cash trader. Uma pessoa que troca skins por dinheiro a todo momento e tá aberto sempre a propostas. A pessoas oferecendo outras skins, tentando vender itens. Então, apareceu uma oportunidade que... Bom, vou ter que falar a real, assim. Eu já tava atrás de algumas skins, eu tava tentando entender qual seria a próxima skin. Blue Gen do meu inventário, sim, eu não tava afim de parar na Santíssima Trindade. Além da Skeleton, da Nomad e da Karambit, eu pensei, por que não ter uma Talon Blue Gem também? E aí, ficou meio que um mix de sentimentos, assim, né? Pô, se eu vou ter uma outra Blue Gem pro meu inventário, né? Mais uma. Será que vai ser outra faca? Uma quarta faca? Que eu nem consigo equipar mais do que duas ao mesmo tempo? Ou será que eu vou atrás, novamente, de pegar uma K661? Né? Que é, tipo assim, o item que, cara, faz um colecionador de skins Blue Gems ser um colecionador de skins Blue Gems. E aí, eu tava começando a pesquisar a K661 nos diversos floats que elas existem, tá, galera? Porque, bom, Blue Gem, ele pode vir, né, em Factory New, Minimal Air, Field Tested, Well Worn, Bellscar. Todas, né, todas as possibilidades, por que camuflagem e aquecimento de aço não tem limites. E aí, quanto menor o float, basicamente, mais caro vai ficando a skin também, né? Bom, resumo. Eu tava vendo anúncios e tentando entender os preços dos principais floats hoje em dia. A minha antiga K661 era Field Tested e eu tinha, mais ou menos, uma noção do preço que ela valia sem os stickers, né? Sem o Dignitas e o Titan. E eu tinha uma noção boa também de quanto que valia uma KS de floats um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Tava começando a tentar entender quanto que eu precisava desembolsar pra, novamente, ter uma K661, né? Dessa vez, mais barata do que a minha antiga, porque eu não queria com stickers e eu não queria nada que fosse com float muito baixo, tipo Factory New ou Minimal Air com float bem baixinho, porque depois é até mais complicado de vender, sinceramente. Enfim, e agora que a história fica, tipo assim, engraçada, velho. Depois que veio a Jiggle Retreated Blue Jam no CS2, a galera começou a especular e até surgiram fake news de que teria vazado também uma AK Retreated, que também poderia ser 100% azul e podia acabar com o mercado das skins Blue Jams, principalmente da AK661. Com essas notícias, esses boatos e supostos vazamentos, digamos que alguns colecionadores, alguns donos de AK661 ficaram preocupados instantaneamente e decidiram baixar, e bastante, o valor das suas skins que estavam à venda. E acontece que eu acabei cruzando com um desses donos de AK661 que estavam preocupados com esse possível lançamento futuro do CS2, AK Retreated, e ele tava tentando vender, tipo assim, um pouco mais abaixo do valor de mercado AK661, que depois eu acabei descobrindo. Ele não era exatamente um colecionador. Esse cara, na verdade, tinha dropado uma AK661 em uma caixa e eu tava tentando comprar dele, assim, do nada, simplesmente porque eu vi uma postagem no Twitter. É, o Twitter sempre me fazendo comprar skins caras, né, velho? Enfim, a história é que esse player de CS tinha simplesmente aberto uma weapon case, que custa cerca de 600 reais, e ele dropou uma AK661, velho, abrindo uma única dessa caixa preta. Pois bem, eu não mostrei pra vocês ainda essa AK661, mas, como vocês devem estar imaginando, né, sim, ele me ofereceu, eu tive realmente interesse e pensei se deveria ou não comprar uma AK661 novamente pro meu inventário e, tipo assim, muito cedo ainda pra mim, talvez, desde a minha última compra, e um espaçamento pequeno de tempo, cara, porque, às vezes, eu gosto de segurar um pouco o dinheiro na conta do banco, sabe? Né, eu vendo alguma coisa e logo já compro algo, e logo depois de comprar algo, geralmente já aparece outra coisa pra eu comprar. Então, assim, não é um descontrole, né? É claro, eu não tô agindo compulsivamente. Eu sou um colecionador de skins e faz parte da minha reputação também, manter esses itens caríssimos no meu inventário, me gera realmente bastante confiança e vou até dizer, né, uma certa fama, né, uma popularidade aí no Brasil. Mas, enfim, eu ainda nem sabia. E esse player aqui, o Big Boss, tinha há dois meses atrás dropado uma das últimas AK661 que tinham sido geradas no mundo. E foi aí que, depois de descobrir o preço que ele queria, eu pensei, olha, esse cara tá querendo vender essa skin, tá querendo mandar ela embora rápido pra alguém de confiança, com certeza. Pensei comigo mesmo. Vou fazer uma oferta em skins, porque daí eu não gasto necessariamente dinheiro. Eu mando skins pra esse cara, faço uma oferta justa. Se ele aceitar, AK661 é minha. E foi então que eu separei algumas skins pra fazer essa trade. A primeira era uma Slingshot Factory New, uma luva que vale mais de 30 mil reais e é bem difícil de vender. Eu falei, cara, é uma oportunidade de colocar numa trade, mas também coloquei boas skins, como, por exemplo, uma ótima Karambit Gama Doppler Faze 2, pra dar uma levantada na moral e pra ele falar, caramba, eu posso ter uma Karambit lindíssima se eu fizer uma trade mandando a minha Blue Jam embora. Mandei também Butterfly Doppler, pra ele ver que realmente é um negócio high tier, né, cara? Essas facas aí você não vê toda hora. Coloquei na trade também uma luva que eu tinha recentemente comprado e não ia usar, que era uma Super Conductor. E uma linda Karambit Doppler Faze 2. Como vocês estão vendo, é aquele tipo de trade que um colecionador, eu coloco um monte de itens bons, né, boas facas, mid tier pra high tier e líquidas, né, skins fáceis de serem vendidas. Foram quase 20 skins que eu ofereci pra ele, que seria uma trade perfeita pra mim, já que de uma vez eu mandaria embora mais de 100 mil reais em skins, sendo que algumas eram específicas, como a Slingshot Factory New. E bom, logo depois de mandar essa oferta, acreditem ou não, mas na mesma tarde eu já tive uma resposta. Apesar de eu ter chorado um pouco o valor, mesmo fazendo oferta em skins, em vez de ter mandado a oferta em dinheiro, eu consegui fazer negócio, cara. Eu consegui fechar negócio, do nada, eu tinha uma nova AK-661. Era só criar a trade. Bom, criei a oferta de troca com as minhas skins pela AK-661 do Big Boss. Foi uma oportunidade boa, porque foi uma skin que eu sabia o valor de mercado dela e sabia que eu tava pagando abaixo. Ou seja, era uma oportunidade de trabalhar ali com um trader, né, colocar o meu dinheiro pra girar. Trade enviada, dessa vez, não envolveu dinheiro, não envolveu cripto, não envolveu confiança, nem intermediários, já que é uma trade totalmente segura, feita direto na Steam. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, e eu prestei atenção aos detalhes, olhei ali o level da Steam, tudo certinho, adicionei o player pra gente ser amigo na Steam, e a trade ficar um pouco mais fácil, né? Já que antes o contato tava sendo pelo Twitter. E, bom, não demorou muito, ele aceitou a trade. Entrei no inventário e tava lá, cara. Novamente, AK-CaseHardage, aquela tela de novo item 661. E tá aqui, galera. Comprei de novo AK-661. Falei pra vocês que colecionador de Blue Jams 100661 não é colecionador, e... Olha, eu confesso que eu não estava esperando essa AK cair no meu colo desse jeito, pelo valor que eu paguei. Geralmente, precisa de uma batalha pra conseguir comprar uma AK-661. Você precisa chorar, e chorar, e chorar no valor. E conversar com diversos, e diversos colecionadores, e bater o orçamento de um com o outro, e chorar, e pedir pra descer mais um pouco, e resmungar mais um pouquinho. Só que dessa vez, não. Não era exatamente aquela que eu tava buscando, eu não tava tão interessado em comprar ela assim, eu tava agindo quase que como um revendedor indo atrás de skins, e o player do lado de lá queria muito mandar a skin embora, porque ele tinha conseguido ela gastando apenas, tipo, uma caixa de 600 reais. Então, consegui, galera. Consegui. E... Um detalhe. Essa skin aqui tem esse float 0.40. E tem outra no Brasil, com alguém que vocês sabem muito bem quem é, que tem um float muito parecido com a minha, velho. Das cento e poucas AKs 661 que existem, a minha tá localizada aqui, tipo, pro meio da matilha. Aqui, ó, 0.40. E logo em cima aqui, 0.39, tá a 661 do Gauleias. Então, somos irmãos de 661 aí no momento, só que a dele tem o crown, e os adesivinhos ali da folha da maconha. Só que eu não vou colar adesivo na minha, não. Essa minha 661, galera, eu não quero nem usar muito ela, cara. Eu vou deixar ela paradinha aqui, eu não quero nem que ela fique se desgastando. É pra pegar a poeira, é um item pra vender no futuro e realizar o meu lucro, cara. Porque o que é legal é o seguinte, aquela AK do Gauleias, quando ele comprou, eu lembro o preço, porque eu fiz o vídeo, ele pagou na época 32 mil dólares, 180 mil reais. Esse é o valor aqui, mais ou menos, dessa minha AK 661. Como eu falei pra vocês, eu paguei um pouco menos, eu já tô com lucro na compra, e eu não tô nem aí, que não é o float perfeito. Talvez eu queria, se fosse pra pegar pra colecionar, uma Minimal Air, ou uma Field Tested. Vamos equipá-la aqui do lado TR e vamos ver dentro do game, cara. Que lindeza. Agora eu tenho a AK 661. Não, sério, minha coleção tá perfeita, tá demais, cara. A última aquisição é a AK 661. Eu peguei já Jiggle Blue Jam, e aí, pô, pra combinar tudo, né, 5.7zinha Blue Jam, a Mac 10zinha, e também as facas. Cara, tudo que existe de Blue Jam, tá aqui nesse meu inventário hoje, mano. Bom, então, apresento pra vocês, a minha nova AK do inventário, no CS2, AK 661. Novamente, cê tá maluco, cara? Esse azul aqui, é inconfundível, cara. Eu vou falar a verdade, eu já tava com saudade, de ter uma AK 661. Essa é a minha segunda. A primeira, que tinha o Titan, em cima da cicatriz, e o Dignitas na madeira, era meu xodó. Eu gostava bastante dela, se eu não me engano, o Flute, acho que era 0.25, ou algo do tipo, e eu já achava um desgaste, bem tranquilo, bem ok. Essa daqui, eu paguei bem mais barato, do que a minha antiga, e eu acho que, é um custo-benefício, assim, muito, muito bom. Talvez depois, eu não vou nem querer vender. Eu acredito que ela pode valorizar, e pode alcançar, a marca dos 200 mil reais. E, cara, queria falar algo pra vocês aí, que, mano, chegamos agora, agora em um patamar de inventário, que tá na casa de 3 milhões, velho. Em breve, eu vou fazer um vídeo completo, da minha coleção, mas olha, fechando o ano aí, eu não preciso de mais nada, realmente, pro Invi. Eu nem achei que, ia chegar a uma 661, nesse ano. Vou ser bem sincero com vocês, tá? Algumas semanas atrás, quando eu tava pegando a Skeleton, e vendendo algumas facas ali, safiras, rubis. Cheguei a oferecer uma faca pro cachorro 337, que tinha me perguntado se eu tava querendo uma 661, se eu tava comprando. Ele falou que tava indo atrás também de uma, falou pra eu dar um salve pra ele se eu achasse. E eu falei que eu queria uma, mas eu falei brincando, eu nem tava muito atrás e muito afim. E aí, do nada, agora eu comprei o AK BBA1 novamente pro meu inventário, cara. Dá vontade de jogar CS na hora. Olha isso, esse azulzinho aqui, que coisa mais linda. Chama! Bom, gente, então, novamente, cara, coleção Blue Jam aí, completa, né? Agora com essa opção de a gente trocar da AK pra Blue Jam na Deagle. Nossa, cê é louco. Esse meu kit aqui tá bom demais, eu não sei o que dá pra melhorar. Dá pra melhorar, né? Bom, dá pra melhorar, galera. A missão, eu vou falar pra vocês com sinceridade, tá? Essa AK-661, ela vai ficar aqui por um tempo determinado. Ela vai crescer, ela vai evoluir, ela tem que evoluir no ano que vem, pra uma AK com quatro Titans de Katowice 2014. E eu já faço esse compromisso aqui comigo, pra no futuro eu voltar aqui, ver esse vídeo e realizar esse plano. Essa coleção ainda não chegou ao fim. Não é o Endgame. Eu zerei as facas e eu zerei as skins Blue Jams de armas, mas falta ainda o ápice do ápice, o Endgame, que é Blue Jam com Titan holográfico, cara. Isso eu vou ter que correr atrás e vou ter que, mano, subir bastante montanha, porque não vai ser fácil. Eu sempre falei pra vocês que a meta era grande, que precisava comer muito arroz e feijão pra chegar lá. E agora, cara, é vender essa minha 661 na hora que for correta, no timing certo, tendo mais bala no pente, pra daí atirar e tentar lançar essa daqui. Ou então, a que eu já falei pra vocês que eu gosto bastante, gostaria de ter, que é a 661 com dois Titans, e o azulão ali atrás, cara. Essa daqui é sensacional, velho. Bom, vai ficar em segredo o valor exato que eu paguei nessa 661 aqui, porque também não preciso dar todos os detalhes do mundo pra vocês, né? Mas o valor de mercado dela hoje em dia gira em torno aí de 30 mil dólares nesse float, um pouquinho abaixo do que o Gaules pagou na dele na época, já que também as Minimalware deram uma corrigida, uma caidinha bem de leve. E já compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, talvez, de fazer um craftzinho pra essa 661. Se você apoiar, deixa aí nos comentários. Pensei em colar o chaveiro do xícara de chá aqui, bem na cicatriz da K661. O que vocês acham? Será uma boa ideia? Eu acho que é uma boa ideia dar uma escondidinha aqui. Tem a opção também de eu aplicar algo na madeira aqui da K47, não sei o quê. Posso fazer um negócio meio moderno, quem sabe? Deixar um coi holográfico ali, cara. Fica bem legal e fica bem azulzinho. Nossa, pior que eu gostei bastante dessa combinação, hein? E, ah, posso depois também fazer o que eu quiser realmente na K. Vamos definir aos poucos se vai ter ou não vai ter chaveiro, se vai ter ou não vai ter adesivo. Só sei que eu tô bem feliz de ter colocado essa skin blue jane na minha coleção, meio que de uma maneira inesperada. Mas é isso, deu tudo certo. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Não esquece de me ajudar aí. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Falou!